Música Desde a oitava série eu pesquisei a respeito das matérias que eu pretendia estar estudando E essa área de humanas da hotelaria foi a que mais me puxou para o campo da hotelaria Eu tinha aquele evento da Uniso Aberta, que era aberto para a comunidade, para alunos E eu já tinha despertado alguma coisa para a hotelaria, já tinha pesquisado na internet E quando eu fui, fazia alguns meses que tinha inaugurado o laboratório de hotelaria Daí a hora que eu entrei no laboratório, eu saí de lá com certeza, porque era isso mesmo que eu queria fazer Eu comecei, eu escolhi a hotelaria porque eu já trabalhava com a minha mãe no ramo de cozinha Era um curso novo, um curso de hotelaria Me chamou muito a atenção pela carga horária, pelas disciplinas que seriam dadas E principalmente por ter a parte de eventos Então eu escolhi justamente por esse motivo Bom, na realidade eu não entrei diretamente na Uniso Eu fui, fiz faculdade em Salto durante dois anos E transferi para cá devido à cidade e tal Bom, inicialmente eu confesso que eu estava muito perdida Não sabia que área seguir, eu queria alguma coisa voltada para a área de turismo Mas ainda não tinha ideia qual parte do turismo Então eu busquei uma parte mais administrativa e acabei chegando à área hoteleira Porque a hotelaria é uma área que está crescendo bastante Em Sorocaba também E eu optei por isso Era a primeira turma de hotelaria, era um curso novo na cidade de Sorocaba E por ser um curso novo, acho que tinha poucos profissionais na área Então por isso que eu resolvi fazer uma faculdade de hotelaria E por ser um curso novo na cidade de Sorocaba E por ser um curso novo na cidade de Sorocaba E por ser um curso novo na cidade de Sorocaba E por ser um curso novo na cidade de Sorocaba E por ser um curso novo na cidade de Sorocaba E por ser um curso novo na cidade de Sorocaba E por ser um curso novo na cidade de Sorocaba E por ser um curso novo na cidade de Sorocaba E por ser um curso novo na cidade de Sorocaba